Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, meus fãs, netinhos, seguidores, tudo bem com vocês? Bem, hoje, atendendo a vários pedidos, eu vou fazer mais uma slime, tá gente? É, tem gente que tá gostando, né? Outros não gostam muito, mas eu vou atender aquelas pessoas que pediram nos comentários, tá gente? Eles pediram de várias cores, um pé de roxo, outro amarelo, outro cinza, outro rosa, mas hoje eu vou tentar fazer um roxo escuro, né? É, é um roxo escuro, vamos ver se vai dar certo, tá? Então, vamos lá para a nossa slime, vamos pôr a cola aqui, opa, cola branca, hoje é cola branca, hein? Tá bom, essa medida já tá ótima, pronto, esse já vai para lá, agora já vamos colocar aqui a espuma de barbear para poder mexer tudo junto, né? Prontinho, também esse já foi, né? Agora vamos dar uma mexidinha, bem, uma mexidinha bem, bem mexidinha mesmo, né? Pronto, agora vamos colocar um pouquinho de talco É, o talco vocês sabem, né? Que é para ficar mais macia e cheirosa, né? Tá? Dá mais uma mexidinha Vamos se inscrevendo, gente Clica aí na letrinha Inscrever-se Se você já é meu inscrito há muitos anos, há cinco anos atrás Desde quando eu comecei o meu canal Se você é inscrito, verifica aí se você ainda está inscrito, tá, gente? Porque Às vezes o YouTube tira a inscrição de algumas pessoas, né? Existiram As pessoas, às vezes, não vêm comentar nos vídeos Fica meses E o YouTube Costuma tirar, viu? Verifica aí Se a letrinha inscrever-se está aí Aí clica lá E vai aparecer inscrito, tá, gente? Isso aí também é muito importante Bem, três ingredientes já foi Agora vamos colocar um pouquinho de bicarbonato Bicarbonato você não pode pôr muito, hein? Não, ela endurece, fica muito dura, tá? Prontinho É só uma pitadinha só de bicarbonato Agora mais uma mexidinha Agora vamos pôr o corante, né? Vamos ver que a cor que vai ficar Vamos dar aquela mexidinha Mais uma mexidinha Ela vai ficar Um pouco cinza, né? Não vai ficar roxa Não porque Porque eu não tenho O ingrediente roxo Precisa comprar, tá, gente? Então ela vai ficar um pouco cinza Se eu não me engano Acho que eu nunca fiz uma slime cinza Vai ser a primeira vez Já tô pondo aqui o O ativador, tá? Já tô pondo o ativador Mais uma mexida Vamos continuar Prontinho Mais outra mexidinha Mais outra mexidinha Colocar mais um pouquinho Aqui Vamos guardiar Prontinho Agora vou mexer bem Aqui Mais um pouquinho De espuma de braviar Prontinho É, gente Hoje é uma slime Um pouquinho diferente, né? Tem mais espuma de braviar Mais do que a cola, tá? Vamos ver se vai dar certo Mais um pouquinho De talco Bastante talco, hein? Vai ficar cheirosa E macia, né? Agora um pouco de ativador Agora um pouco de ativador Eu vou desligar um pouquinho, gente Dá uma pausa Porque vai demorar Porque vai demorar Uns três minutos De dois a três minutos Tá, gente? Eu vou dar uma pausa aqui Prontinho, gente Olha Olha aqui, ó Ó Olha aqui, ó Olha a minha slime Consegui fazer Bonitinho, hein? Ó Demorou um pouquinho, né? Cansei o braço De tanto bater aqui, ó Mas já Já tá no ponto Aqui, ó Gente Já tá no ponto Muito boa a slime Olha Maravilha, gente Tá aqui, ó Aqui a slime Pra quem gosta de brincar, né? Aí, ó Pra quem gosta de brincar com a slime Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó A slime, ó Tá grudando aqui Tá grudando aqui Porque no plástico, né? Ela tá grudando Mas, ó Olha aqui Olha aqui Olha a minha slime Cinza Hoje é cinza Minha slime cinza Gente Gostaram? É Olha aqui, ó Eu não sei fazer bolha Nem clique Ó Que legal, hein? Tem gente que faz bolha, né? Mas eu não sei fazer, gente Olha Eu sou um desastre Pra fazer bolha Bem, gente É isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Ah, eu tenho aqui Umas pessoas aqui Pra falar o nominho deles É rapidinho, é É umas dez pessoas Tá? Na medida do possível Eu vou agradecendo Algumas pessoas Camarãozinho Ela diz assim Eu sou sua fã Sofia Barreto Linda Você me faz feliz Nossa, que legal José Roberto Pereira É meu fã Obrigado, viu? José Roberto Taís Melo Você é muito especial Na minha vida Nossa, que bacana, hein? Heloísa Félix Você é um vovô Que eu nunca tive Nossa, que legal Natália Vieira Você é meu vô Agora Porque o meu morreu Que legal, hein? É, sinto muito, né? Mas Você tem um outro vovô aqui, né? Que é vovô News, tá? A Anne Ela tá dizendo Me nota, por favor Anne Beatriz Te amo, vovô Nilson Obrigado Viu, Ana Beatriz Brincadeiras Da Luísa Essa brincadeira Da Luísa É ela E a irmãzinha dela Eles moram lá Em Santa Catarina Eu ainda não tive O prazer de conhecê-los Pessoalmente Mas esses são meus Escritos aqui, ó Desde quando eu comecei O canal Há cinco anos atrás Quase seis anos E esse é o canal dela Da Da Luísa Um abraço aí Pra senhora, viu? É Mamãe Grace É Grace Mamãe Grace Um abraço aí Pra senhora Pro seu marido E pras As duas meninas, né? A Beatriz E a Heloísa Tá? Oi, Beatriz Um dia, hein? Um dia qualquer A gente vai se conhecer Pessoalmente, tá? Grace Ramos É minha fã Aline Maria Tem oito anos E te adoro, vovô Nilson Obrigado, viu? Aline Maria Valentina Vieira Castro Sou sua fã Bem, gente É isso aí Por enquanto, tá? Depois eu No decorrer dos vídeos Eu vou Agradecendo mais Algumas pessoas, tá? Então, essa aqui É a slime Espero que vocês tenham gostado Tá, gente? Da minha slime cinza A próxima vai ser roxa Tá? Combinado? Vou pôr ela aqui Ficou jóia 100%, hein? Quem quiser, ó Ela vai ficar aqui Durante 15 dias Depois vence o prazo Aí tem que jogar fora, tá? Tá bom, gente? Vai ficar aqui Pra doação, né? Bem, um abraço Fica com Deus Gostei Nos comentários De vocês Tô gostando Se inscreve Assiste o vídeo Até o final Deixa o joinha Que é muito importante Clica lá no like, tá? Abraço, gente Fica com Deus É, eu tô com uma camisa Aqui radical Camisa de Skatista É, eu ganhei essa camisa Aqui Já faz tempo que eu tenho Ela guardada, né? Do mesmo quanto eu uso, né? Ganhei aí De um Um fã aí Que mora lá em São Paulo Que veio me visitar aqui Há uns tempos atrás Que me trouxe De presente Linda camisa, né? É Eu tenho 75 anos Quase 76 Mas Gosto dessas Coisas assim, né? De jovem Radical Eu também já fui jovem, né? Bem, gente Um abraço Fica com Deus E tchau, tchau Uh-oh